Don't Love Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Don't Love A sofrência de luxo Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Já pirei Me apaixonei Perdedamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Oh 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 Amém.